Oi pessoal que acompanha o Sinase Digital, meu nome é Nelson Stanisci, sou o gerente de soluções aqui da Huawei e gostaria de fazer um convite para vocês para acessar o nosso stand virtual, onde a gente vai falar um pouco de instalações residenciais e principalmente as vantagens do uso de otimizadores nesse tipo de instalação. Aqui eu vou fazer um breve resumo do que a gente vai abordar lá, falando um pouco dos otimizadores, então vocês conseguem perceber que eles têm um design compacto, são instalados nos módulos fotovoltaicos e trazem algumas vantagens que a gente vai abordar um pouquinho, mas o importante aqui é frisar que eles são compatíveis com a maioria dos módulos de silício cristalino disponíveis no mercado, tanto monocristalino quanto policristalino. E através do uso dos otimizadores você consegue, ele permite o design de strings longas, que nada mais é do que você aumentar a relação DC-AC ou relação CC-CA, ou ainda carregamento, que é a relação entre potência instalada de módulos e a potência instalada de inversores. E também algumas vantagens que o uso de otimizadores traz é a redução de mismatch causado por diferentes condições de instalação, muito comum em instalações residenciais, como por exemplo a presença de um telhado, de uma chaminé no telhado, ou a presença de árvores ou algum outro tipo de obstáculo que possa causar assombreamento em um ou mais módulos. Aqui também um exemplo de instalação onde o telhado possui orientações diferentes e isso causa uma diferença na irradiação que cada módulo, cada grupo de módulos recebe e isso também causa um mismatch em módulos conectados ao mesmo MPPT. Também com o otimizador você consegue ter um monitoramento a nível de módulo de algumas funções, por exemplo, detecção de arco elétrico, que está disponível, bem integrado aos inversores da Huawei, mas que somente com o uso de otimizadores você consegue ter um monitoramento a nível de módulo. Além de outros, monitoramento de outros defeitos que são mostrados através do nosso aplicativo Fusion Solar. Aqui um pouco da linha de produtos para a solução residencial, aqui no Brasil vendida exclusivamente através do nosso parceiro WEG. Então todos esses produtos aqui mostrados você pode encontrar junto à WEG. Mas lembrando também que a Huawei atua tanto no setor de residencial como comercial e industrial e também em plantas de utility scale. Bom pessoal, é isso. Agradeço o tempo de vocês. Convido novamente a vocês acessarem o nosso stand virtual, onde a gente vai dar mais detalhes de tudo o que a gente abordou rapidamente aqui. Aguardo vocês lá. Obrigado. E aí E aí